Dia 17 de fevereiro é dia dos sete fundadores da Ordem dos Servidas. A amizade é um dom de Deus. Este dom é ainda maior quando possibilita aos amigos o contato mais íntimo com Deus. O exemplo dos fundadores dos Servos de Maria mostra-nos que a amizade é profundamente evangélica. Juntos, eles dedicaram suas vidas no serviço aos mais pobres, iluminados por nossa Mãe Maria. Que nossas amizades sejam sinceras e abertas ao próximo. Quando somamos forças, somos muito mais eficazes no trabalho da evangelização. E antes de contarmos melhor a história dos sete fundadores da Ordem dos Servidas, caso ainda não seja inscrito no nosso canal, esse é o momento ideal para você se inscrever e ativar também o sino de notificações. Ativando o sininho, você sempre ficará por dentro de nossas histórias, reflexões e orações. A Ordem dos Frades Servos de Maria, cujos membros são conhecidos como Servitas, foi fundada em Florença, na Itália, em 1233, por sete ricos comerciantes. Eram eles Eles nutriam uma particular devoção à Nossa Senhora, e eram membros de uma companhia leiga de fiéis, chamada Associação Mor de Santa Maria. A pertença ao mesmo ramo de negócios, a mesma classe social e a comum devoção à Virgem Maria, os uniram com laços de profunda amizade. Em 15 de agosto de 1233, a Assunção de Nossa Senhora, estavam reunidos em oração. Costumavam cantar cânticos dedicados à Virgem Maria. Foi então que, de repente, viram que a imagem de Nossa Senhora se mexeu. Todos ficaram intrigados. Depois disso, quando atravessaram uma ponte voltando para casa, a própria Virgem Maria lhes aparecia, vestida toda de luto, e chorava. Em seguida, contou-lhes a razão de suas lágrimas. A guerra civil que não cessava em Florença, já fazia 18 anos. Pediu-lhes, Nossa Senhora, não apenas que reforçassem sua consagração a ela, mas que se empenhassem num apostolado de reparação, a fazer ver aos homens o quanto ofendiam a Deus com os seus pecados. Diante das intrigas entre facções, os sete acolheram o pedido da Virgem e decidiram dar um testemunho de unidade e de paz, isto é, de que era possível viver como irmãos. Deixaram as suas atividades comerciais e as suas famílias, e dispostos a não guardar nada para si, venderam os seus bens, deixando o suficiente para as suas famílias e distribuindo o restante aos pobres. Retiraram-se da cidade para dedicarem-se à penitência, à contemplação e ao serviço à Maria. Vinte dias depois, os sete homens começaram a viver em comunidade numa casa abandonada, na Vila Camárzia, na periferia da cidade, que mais tarde se chamaria Santa Maria de Cafágio, onde está hoje o Santuário da Santíssima Anunciada. Nessa casa, viviam como se fossem um só coração e uma só alma, levando uma vida austera, dedicada à oração, à contemplação, à penitência, à medicância e às obras de caridade em favor dos pobres e doentes. Adotaram o hábito religioso dos irmãos da penitência, manto em uma túnica de lã bruta de cor cinzenta. Muitas pessoas, aflitas e angustiadas, dirigiam-se a eles para receber conforto e conselho. Sobretudo os mais atônitos, pelo fato de sete jovens, ricos comerciantes, terem escolhido voluntariamente a vida de pobreza. O estilo de vida que adotaram logo despertou no povo admiração e respeito. Isso levou à difusão da sua fama de santidade, tanto que muitos pediam para fazer parte da sua família religiosa. O bispo da época deu-lhes, no ano seguinte, um terreno no cume do Monte Cenário. Lá, construíram uma casa rústica para morar e um oratório dedicado à Santa Maria. Com a visita do cardeal Goffredo Castiglione, futuro papa Celestino IV, o cardeal prescreveu a eles a regra de Santo Agostinho. Os sete santos fundadores, proclamados pela liturgia como ministros da unidade e da paz, foram canonizados juntos, como se fossem um só. Exemplo único na história da igreja. Foram canonizados pelo papa Leão XIII, em 1888. Seus restos mortais descansam em Monte Cenário, em um único sepulcro. Monte Cenário é até hoje o ponto de referência de todos os servos e servas de Maria, espalhados pelo mundo. É lá que se encontram as relíquias dos sete santos fundadores. E é para lá que frades, irmãs e leigos ligados à ordem, acorrem com frequência, a fim de transcorrer momentos de oração, reflexão e estudo, desejosos de colher na fonte original a linfa que nutre a genuína espiritualidade de nossa ordem. Os servitas cresceram e espalharam-se por vários países, inclusive pelo Brasil, onde fundaram casas em diversas cidades. Com memória facultativa, são celebrados todos no mesmo dia, 17 de fevereiro, dia do falecimento do último dos fundadores, Santo Aleixo Falconieri, que recusou ser sacerdote por se considerar indigno dessa honra. Então, ficou como irmão religioso. E os demais tornaram-se sacerdotes. Oração dos sete fundadores da Ordem dos Servos de Maria Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que despertastes no coração desses sete homens as virtudes da humildade, da caridade, da oração, do serviço e do amor à Virgem Maria, dai-nos também a nós, por intercessão dos sete fundadores, a graça de crescermos nas virtudes cristãs, para que a tua glória brilhe no mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sete santos fundadores da Ordem dos Servitas, rogai por nós. E antes de finalizarmos o nosso vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e compartilhar o vídeo com as suas pessoas queridas. E se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se já e ative também o sino de notificação. E por hoje é só então, irmãos e irmãs. Até a próxima e fiquem com Deus.